Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após vice no Carioca, Flamengo vai a Lima para estreia na Libertadores contra Sporting Cristal. Bicampeão da América e atual vice da Libertadores, o Flamengo tentará mostrar sua força na competição continental nesta terça-feira, às 21h30, quando enfrenta o Sporting Cristal em Lima na abertura do Grupo H do torneio. O rubro negro também quer uma vitória para virar a página após a perda do título do campeonato carioca, para o rival fluminense no último sábado. Apesar do momento ruim na temporada, o Flamengo é um dos postulantes ao título da Libertadores, com um dos elencos mais valiosos da América. O técnico Paulo Souza deve escalar na frente o trio Gabigol, Bruno Henrique e de Arrascaeta para tentar romper a defesa do vice-campeão peruano em 2021 no Estádio Nacional de Lima. Também devem ir a campo os experientes Felipe Luiz e Davi Luiz na defesa, além do volante Andrés Pereira. Já o Sporting Cristal tentará aproveitar o fator casa e o apoio da torcida para dificultar a vida do time brasileiro. As principais armas ofensivas do técnico Roberto Mosquera são os meias Horácio Calcaterra, Christopher Gonzalez e Josimar Yotun, que defendeu o Vasco entre 2013 e 2015. O árbitro da partida será o colombiano John Ospina, auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzman e Vilmar Navarro. Não há VAR na fase de grupos da Libertadores. Além de Flamengo e Sporting Cristal, o grupo H da Libertadores tem o argentino Taleres e a Universidade Católica, do Chile, que se enfrentam pela primeira rodada na quarta-feira, às 18h. Prováveis escalações Esporte em Cristal Renato Solis Omar Merlo Nilson Loyola Johan Madri Jean Franco Chaves Horácio Calcaterra Christopher Gonzalez Yoshimaru Yotun Jesus Castilho Irving Ávila E Percy Liza Técnico Roberto Mosquera Flamengo Hugo Souza Rodinei Fabrício Bruno Davi Luiz Felipe Luiz João Gomes Andrés Pereira Georgi Andia Rascaeta Lázaro Bruno Henrique Gabigol Técnico Paulo Souza CMFJ MA CB Saiba Mais Mais Nova Montana Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre ovnis mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne, confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte, do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.